Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, primeiro eu quero agradecer vocês, o carinho e a participação de vocês no meu último vídeo No penúltimo vídeo também, teve bastante comentário, eu fiquei muito feliz E tá sendo muito bom pra mim essa troca de experiências Vocês compartilhando a história de vocês comigo, dando dicas Nossa, eu tô assim muito feliz mesmo, gente, muito obrigada pelo carinho de verdade, de coração Eu anotei todas as sugestões de vídeos e com certeza vou gravar todos Mas hoje eu preciso falar sobre os 9 meses do meu pós-parto Afinal, a gente fica 9 meses com o bebê na barriga e não passa, simplesmente demora demais pra passar E depois que você tem o bebê, 9 meses se passaram e eu não vi Eu tenho um bebê engatinhando pela casa toda e eu não vi como isso aconteceu De verdade, gente, eu não vi passar, passou muito rápido Bom, pós-parto a gente sabe que não é uma coisa muito fácil, né? Pra algumas mulheres é bem mais difícil que pra outras No meu caso eu não tive depressão pós-parto e também não tive baby blues Que é aquele período que você entra numa tristeza profunda, num choro Que nem você sabe por que você tá chorando, sabe? Tem muitas mulheres que passam por isso e é muito, muito ruim A minha maior dificuldade foi medo, medo e angústia Porque eu tinha muito receio de não dar conta de tudo Então isso me torturava, me dava aquela angústia, tinha uma sensação muito ruim Mas o dia a dia foi me mostrando que não era um bicho de sete cabeças E principalmente o Rafael era um bebê muito bonzinho Dormia super bem à noite e de dia também Então isso ajudou, colaborou demais pra eu me recuperar mais rápido Dessa angústia que eu senti no início Bom, vou falar um pouquinho como que está o meu corpo Meu corpo não voltou ainda o que era antes de engravidar Eu ainda estou com uma barriguinha aqui saliente Que incomoda bastante E os meus seios ficaram mais flácidos Muito triste isso, né gente? Muito triste Mas por outro lado, eu não tive nenhuma estria Nem na barriga, nem nenhuma parte do corpo Então isso, eu já fiquei super feliz Eu confesso pra vocês que eu estrapolei demais a gravidez Eu comi doce, demais Eu senti muita vontade e necessidade de comer doce na gravidez do Rafael E eu comi, não passei vontade de nada Bom, há dois meses mais ou menos eu me matriculei na academia E comecei a melhorar um pouquinho minha alimentação Então eu cortei algumas coisinhas Mas eu não consigo se radical, gente Eu não consigo falar assim Ah, nunca mais vou comer chocolate Ah, não, nunca mais vou tomar refrigerante Então estou evitando ao máximo comer porcaria Tomar refrigerante Eu cortei bastante os excessos A minha maior dificuldade está sendo vencer o cansaço E o desânimo pra malhar Essa semana eu não fui, nem uma vez E quanto menos você vai Mais desanimada você fica É muito importante pra mim esse momento na academia Porque eu fico ali eu e eu, sabe? Eu sozinha um pouco Descanso um pouco a minha cabeça Movimento meu corpo Me sinto bem Me sinto disposta depois Então é importante pra mim continuar a academia Cicatriz Eu ainda sinto um incômodozinho aqui na cicatriz, gente E esteticamente ela está uma linha meio grossinha E é uma coisa que me incomoda Antes de eu ter o Rafael, gente Eu trabalhava em casa Depois que eu gravidei e que eu tive o Rafa Eu não consegui mais trabalhar E agora eu estou numa fase que Eu estou sentindo muita vontade E necessidade de trabalhar fora Precisando me descobrir como pessoa, sabe? Não só mãe, 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 mãe Faz quatro anos que eu me dedico Exclusivamente à maternidade E tirando esses trabalhos que eu fiz Por um tempo em casa Eu só sou a mãe Kelly Então eu estou sentindo uma necessidade muito grande De me encontrar como pessoa novamente Eu não sei se vocês estão conseguindo entender O que eu quero dizer Ou se já sentiram isso em algum momento Me falem nos comentários, gente Me contem, por favor, a experiência de vocês E por último, gente Eu quero deixar claro que o Rafael Ele só chegou na minha vida pra somar Ele me trouxe muitas alegrias E eu acho que é isso que um bebê faz Dentro de uma casa Traz essa alegria É muito diferente quando você é mãe de primeira viagem Quando é o pós-parto do seu primeiro filho Como é a minha segunda gestação É diferente, gente Parece que as coisas já estão mais prontas Mais organizadas Você já sabe o que fazer Você já sabe como dar mamar Você já sabe como fazer dormir Sabe? É tudo mais prático Você não fica assustada Então o pós-parto é mais tranquilo sim Quando você não é mais mãe de primeira viagem Gente, esse foi o vídeo Que eu queria compartilhar com vocês E eu quero saber de vocês Deixa aí nos comentários Como foi com vocês Ou como está sendo E eu sou muito grata a vocês Por assistirem até aqui Se você gostou desse vídeo Não esqueça de avaliar De curtir E de se inscrever aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Que é muito importante pro canal crescer Então é isso, meus amores Fiquem com Deus Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau